Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Hoje é domingão, o clima já tá favorado Vou sacar do robôzão porque hoje o pai tá enjoado Vou tumultuar com as putas junto com meus aliados Tem cap sem placa, jogando o dedo pro alto Tem cap, tem cap sem placa, jogando o dedo pro alto Tem cap, tem cap sem placa, jogando o dedo pro alto Tem cap, tem cap sem placa, jogando o dedo pro alto Tem cap, tem cap sem placa, jogando o dedo pro alto Olha essa bucetinha pro estralhar que tá de fogo Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Hoje é domingão, o clima já tá favorado Vou sacar do robôzão porque hoje o pai tá enjoado Vou tumultuar com as putas junto com meus aliados Tem cap, tem cap sem placa, jogando o dedo pro alto Olha essa bucetinha pro estralhar que tá de fogo Olha essa bucetinha pro estralhar que tá de fogo É na funk do momento, bota, bota pra bombar